Olá, gente! Hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer o terceiro modelo de carro, que é esse que vocês estão vendo aí. Antes do vídeo começar, por favor, deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse daqui tem duas versões. Ele é assim e também pode ser assim. Vamos começar. Primeiro vamos usar uma peça dessa. Agora vamos usar duas peças dessa. E vamos colocar aqui. Agora vamos usar uma peça dessa. Aqui. Agora vamos usar duas peças dessa. Uma aqui. E a outra aqui. Aqui. Agora vamos usar uma peça dessa. Aqui. E vamos montar a frente do carro. Vou usar uma peça dessa. Duas dessa. Duas dessa. Duas dessa. E uma dessa. Agora se você quiser colocar uma peça dessa, ou da normal aqui, só pra preencher o espaço, também pode. E agora eu vou colocar as rodas. Agora eu vou colocar as rodas. Agora você vai usar um vidro desse daqui. E um desse. E vai usar duas peças dessa. Um aqui. Um aqui. E outro aqui. E outro aqui. E coloca aqui. E o primeiro, a primeira versão está pronta. Agora a segunda, você vai usar uma peça dessa. E duas dessas. Aqui. Agora você tira esse daqui e coloca aqui. Mais pra trás. E agora coloca esse aqui embaixo. E está pronto. Por favor, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tchau.